A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda. Mais de 1 milhão e 100 mil contribuintes devem receber a restituição no dia 15 de agosto. No lote, que deve totalizar 1 bilhão e 400 milhões de reais, foram liberadas também declarações de anos anteriores, que estavam retidas na malha fina desde 2008. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita Federal também tem um aplicativo em smartphones que facilita a consulta.